O sorteio vai começar, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado embaralhando, 100 bolas numeradas de 0 a 0, 0. Você ganha com 0 acerto, ganha também a partir de 15 acertos na Lotomania. Primeiro número na tela, bola marrom 74. Marrom número 74. Você ganha acertando 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números. Bola marrom 84. Marrom número 84. O sorteio está só começando, boa sorte! Bola azul 85, azul número 85. Lotomania com sorteios às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das 8 da noite. Bola branca 50, branca número 50. Na sequência tem lotofácil. Bola marrom 04. Marrom 04. Foram sorteados os 5 números, faltam 15. Loteria as caixas. Já pensou? Bola azul 45. Azul número 45. O globo segue girando. Vamos seguir sorteando. Mais um número chegando. Bola vermelha 81. Vermelha número 81. São muitas chances de ganhar na Lotomania. Estamos na torcida. Bola amarela 92. Amarela 92. Como é que você está indo, hein? Está marcando? Mais um número chegando. Bola cinza 58. Cinza 58. Amanhã às sete da noite tem sorteio da Loteria Federal. Garanta o seu bilhete e boa sorte. Bola laranja 29. Laranja número 29. Já foram sorteados 10 números, faltam 10. Bola vermelha número 11. Vermelha 11. Lembrando, já foram realizados os sorteios da Kina, do Super 7, da Dupla Senna. E agora você conferindo Lotomania. Bola laranja 89. Laranja número 89. E aí está com sorte, está marcando. Mais um número chegando. Bola verde 33. Verde número 33. Este prêmio pode sair para você hoje. Bola vermelha. Oi, 91. Vermelha número 91. Bola branca número 00. Branca 00. Ainda faltam cinco números. Bola verde 83. Verde número 83. Na sequência, o último sorteio da noite. Loto Fácil com o prêmio acumulado. Boa sorte para você que apostou. Bola branca número 10. Branca 10. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola preta 67. Preta número 67. Ainda faltam dois números. Bola preta 27. Preta número 27. E pode ser agora. Vamos chamar. Na velocidade do globo. O vigésimo e último número da Loto Mania. Bola laranja 49. Laranja número 49. Vamos conferir. As 20 dezenas sorteadas no concurso 2.512 da Loto Mania foram. 74, 84, 85, 50, 04, 45, 81, 92, 58, 29, 11, 89, 33, 91, 00, 83, 10, 67, 27 e 49. Confirmam auditoras? Sim, confio. Sim, confiro. Obrigado. Sorteio validado.